Uma vibração mais ligada ao amor, porque se trabalhas na vibração do amor, deixas de ter necessidade de meter em pontos de comparação com o outro, porque acabamos por ser todos iguais. Isto é o que está a acontecer, é um ato altruísta plantar o mar, porque é para ti e é para todos os outros. É um... é um ato egoísta partilhado. E bem fixo, fui a começar o Facebook. Tchau! E assim, de repente, aconteceu. E aí 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 E aí